A Emater sempre apresentou em feiras alternativas tecnológicas que ajudam na economia e na geração de renda no campo. Vamos rever uma reportagem gravada na Expo Inter do ano passado sobre como o agricultor familiar pode utilizar a energia solar na propriedade e também sobre as vantagens de armazenar o milho com qualidade e a baixo custo com o silo secador construído na propriedade. Novas tecnologias vêm sendo aplicadas no campo nos últimos anos, entre elas a energia fotovoltaica, que vem ajudando o produtor rural a diminuir um custo muito alto que é com a energia elétrica. Alex, como o produtor pode acessar essa nova tecnologia? Essa nova tecnologia, na verdade, há muitos anos vem sendo desenvolvida e, através do crédito rural, facilitou o acesso dessa tecnologia para o produtor rural, tanto pelo Pronaf quanto Pronamp. E por que isso, de certa forma? A extensão rural procura reduzir os custos de produção e gerar economia no campo para permanecer o produtor rural trabalhando e tendo um retorno econômico na sua atividade no campo. Nos últimos anos, a energia elétrica vem aumentando muito o seu custo. Isso aí fez com que o acesso e a política pública, através do financiamento, auxiliasse nessa redução de custos. Então, normalmente, o produtor procura em matéria, a gente faz um levantamento do custo anual do consumo da produtividade do produtor, se diminuiu no projeto e aí se faz os orçamentos e se encaminha o projeto via crédito. Após a instalação do projeto, o excedente, porque o cálculo é feito que em alguns meses é injetado a mais do que se consome. Então, esse crédito fica lá para aqueles meses que não produzem o suficiente, que no caso é o inverno, se utiliza esse consumo excedente. Hoje em dia, o custo de um sistema de produção de energia elétrica tem um retorno em torno de 3 a 4 anos, depende da propriedade e do custo energético da propriedade. Então, hoje em dia, você pega um crédito com 3 anos de carência, praticamente quando o produtor vai pagar a primeira parcela do seu financiamento, há um juro de 3 a 8% ao ano, praticamente todo o projeto já se pagou. Em algumas regiões, é a procura maior. A gente tem, principalmente, produtores de arroz, que dependem de irrigação, do custo energético alto, agroindústrias familiares, algumas localizadas muitas vezes na cidade, onde o custo é muito mais alto também. A gente tem um exemplo de um pescador artesanal que acessou agora, uma agroindústria, pescados em Quintão, Daniel Veiga, que fez um investimento de R$ 59 mil. Ele vai ter uma economia mensal de R$ 1.700, ou seja, em torno de 32 meses o projeto se paga. E ele ainda não vai ter pago nem a primeira parcela. Então, assim, é um projeto que se paga rapidamente e se a energia subir no próximo ano, nos próximos dois anos, com certeza o retorno econômico é muito mais rápido. Porque o investimento, você tem a taxa de juros fixa, você sabe quanto é que você vai pagar a parcela, enquanto a energia elétrica a gente não sabe quanto vai ser o custo dela o ano que vem. Sem contar que é uma energia limpa, não é? Tem mais essa questão ambiental. Com a economia oxigenada, muitas vezes a gente teve muitos apagões, falta de energia. Com essas novas regras e legislação de 2012, facilitou que a gente pudesse gerar essa energia limpa, sustentável, na ponta. Então, melhorando até mesmo a distribuição e a rede elétrica na ponta, onde a gente realmente precisa de energia elétrica. O agricultor que ficou interessado no assunto, ele pode procurar qualquer escritório da Emater? É, o que a gente instrui é que ele pode procurar qualquer escritório da Emater, que possui em todos os municípios do estado, e levar as suas contas de luz, pode ser mais de uma conta de luz, porque a gente pode dimensionar por uma, duas ou três propriedades que estejam no nome dele, e a sinergia que está sendo gerada numa ser encaminhada para outras propriedades, ou residência. Então, com certeza levar as contas de luz, que com certeza o técnico irá dimensionar o projeto, e ali terá a opção, então, de ele escolher qual empresa quer desenvolver o projeto, orçamentos a ser feito, e linha de crédito na qual ele se enquadra. Produzir e armazenar com qualidade a baixo custo, isso é possível. E a Emater trouxe para a Expo Inter uma tecnologia que permite isso. Augusto, qual é essa tecnologia? Nós estamos demonstrando modelos de silos secadores com ar natural para pequena propriedade rural. Como é que ele é feito? Ele é feito em alvenaria armada, com blocos cerâmicos, e utilizando uma argamassa polimérica para facilitar a construção. E como é que o produtor pode fazer essa construção em casa? A Emater desenvolveu um sistema para dimensionamento desses silos, onde é feito o cálculo estrutural e dimensionamento da necessidade de ventilador, potência, e todas as características necessárias conforme a necessidade de cada produtor. Então, o produtor vai ter que procurar o escritório da Emater na sua cidade, conversar com o colega e ver a real necessidade para a sua propriedade. Quais são as vantagens que o produtor tem nesse sistema, além da qualidade do produto? Ele tem uma facilidade construtiva muito grande, onde não é necessário mão de obra especializada. Dessa forma, a própria família consegue executar toda a construção. Pode também ter, se necessário, o auxílio do técnico da Emater para iniciar o processo, principalmente na montagem do gabarito, onde é a parte mais delicada. Depois é um assentamento normal de tijolos e amarrações. E também tem um custo operacional reduzido, como eu falei, que aumenta a lucratividade em torno de 10%. E quais são as vantagens do produtor na questão de armazenar em casa, na propriedade? Além da economia em relação ao custo operacional e da melhor qualidade atingida, ele tem a possibilidade de vender na época que tem os melhores preços no mercado. Na casa da Emater, na Expo Inter 2019, também teve espaço para os animais. Na parcela da Pecuária Familiar, nossos técnicos mostraram temas importantes, como a nutrição animal, o manejo reprodutivo e como controlar o carrapato bovino. Na parcela Pecuária Familiar, a Emater apresentou três eixos de ações no campo. Quais são esses eixos, Thais? Esse ano a gente trouxe os três eixos principais da produção pecuária, que é a nutrição, a reprodução e a sanidade. Dentro da parte da sanidade animal, a gente está trabalhando a questão do carrapato bovino, que ainda é um dos maiores problemas que os pecuaristas, tanto de corte quanto de leite, enfrentam no meio rural. A gente está mostrando que, na verdade, não existe uma estratégia milagrosa, na verdade, são uma sequência de manejos e de ações que vão ajudar ele a fazer o controle desse parasita, que é o carrapato, e, consequentemente, da tristeza parasitária bovina, que ainda é uma das maiores causas de morte em bovinos no Rio Grande do Sul. Dentro da reprodução, a Emater está trabalhando bastante, trazendo essa tecnologia, que é a inseminação artificial em tempo fixo, a IETF, para a questão do melhoramento genético, para estar melhorando os rebanhos desses pecuaristas familiares e agregando valor na produção. Nesse ponto, também, a Emater estimula a participação deles nos cursos que a gente tem dentro dos centros de treinamento da Emater, como tem o curso de inseminação artificial e de melhoramento genético, fazendo, realmente, trazendo esse público, estudantes, agricultores, que estejam se capacitando nesses cursos. E o outro ponto que a gente vem trabalhando, que é bastante importante para o pecuarista familiar, que é o uso do campo nativo, como a principal fonte nutricional. E, consequentemente, a gente vem trabalhando a questão ambiental, porque o campo nativo do Rio Grande do Sul, ele está localizado principalmente dentro do Bioma Pampa. Então, a gente considera que o pecuarista familiar, ele é um dos principais conservadores do Bioma Pampa, hoje, no Rio Grande do Sul. Então, é uma riqueza que a gente estimula. E, dentro dessa riqueza, a gente estimula algumas formas de manejo para poder agregar valor, sem precisar mexer no campo nativo. Esse é um dos focos que a Emater tem, vem trabalhando com os pecuaristas familiares. Então, tudo em função de agregar valor para o produtor rural, mesmo para o pequeno. Isso. A pecuária familiar, ela tem essa característica de ser um povo bem tradicional do Rio Grande do Sul. Eles trabalham em áreas menores para a pecuária. Então, hoje, eles têm uma pressão grande para outras culturas, como a questão da soja, a questão das áreas florestadas. E a gente vem estimulando que esse pecuarista não abra mão da sua principal produção, que é a pecuária. Mas, para isso, realmente, ele tem que viabilizar a propriedade dele. Então, existem algumas estratégias em que ele pode manter a atividade da pecuária familiar, mas agregando valor. Então, desde usar uma genética mais apurada, desde que você está fazendo um melhor aproveitamento dessa área, através do piqueteamento da área, fazendo subdivisões dentro da área de campo nativo, onde você realmente consegue ter um aproveitamento melhor desse campo, mas mantendo o foco de não mexer no campo nativo, que é a nossa riqueza, que é a pastagem nativa do Rio Grande do Sul, que é uma das riquezas que o Pampa nos deu, que a gente tem que cada vez valorizar mais. É pensar em produzir com sustentabilidade, não é? Isso é. Até a gente fala que o nosso foco agora é o produzir conservando, que é super importante. não só conservando o bioma Pampa, o campo nativo, como o próprio pecuarista familiar montando ele no campo. E a seguir, vamos matar as saudades da tradicional Expo Inter, reapresentando outros temas que foram destaque na edição do ano passado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto